Olá, meu nome é Johnny, sou apresentador do canal Futeba de Elite, sejam bem-vindos ao meu canal, falaremos sobre vários times, e vários jogadores diferentes, então deixa seu like, compartilhe e assista até o fim. Fala galera, canal beleza quem fala é o Johnny do Futeba de Elite, hoje como toda quinta-feira estou aqui para vocês, especial Copa Libertadores, hoje é respeito sobre o Clube Nacional do Paraguai, se você já gosta desse tipo de tema, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sino de notificação para receber meus conteúdos, e bora para o vídeo. O Clube Nacional do Paraguai nasce no dia 5 de junho de 1904, 118 anos de história, seu principal estádio é o Arsêncio Errico, com capacidade total de 8.500 lugares, e sua localização é em Assunção, no Paraguai. O Clube foi criado em 1904 e é um dos mais antigos do Paraguai, a ideia é de um grupo de 17 adolescentes do Colégio Nacional da Capital, que em 1904 tiveram a ideia de fundar o Clube Nacional em homenagem ao nome do Colégio Nacional da Capital. E o Clube possui alguns títulos, que são eles 9 e Campeonato Paraguai, o último em 2013 e 3, 2ª Divisão do Paraguai e o 78, 89 e 2013. Então é isso, falando um pouco a respeito sobre a história do Clube Nacional do Paraguai, eu espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho de notificação para receber meus conteúdos, e encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho